Que horas são, Daniela Prata? Sete horas, três minutos, daqui a pouco meninas decapitadas, as novidades, daqui a pouco a visita do secretário Cesar Nunes à casa do menino Joel. Mas agora, sem mais delongas, cadê o meu repórter querido, Vinícius Cunha? Vinícius, você está com o Record Móvel, aonde? Daniela, nesse momento nós continuamos aqui na Avenida Paralela, a gente mostrou um pouco ali atrás, na região de Pituaçu, o trânsito fluindo com mais facilidade, já aqui mais próximo do Imbuí, a gente pode verificar que não está nada fácil, o motorista encontra dificuldade, quem puder deve evitar essa região aqui da cidade. O trânsito está muito lento aqui na região próxima ao Imbuí, então o motorista deve ter essa região da Paralela, optando aí ou pela BR-324, que estiver mais próximo, ou pela Orla de Salvador para chegar ao trabalho, ao destino aí, Daniela. Está bem, Vinícius, daqui a pouco a gente volta com mais informações do trânsito ao vivo para os telespectadores, afinal de contas, com mais de 800 mil carros circulando pelas ruas de Salvador, está difícil. É engarrafamento qualquer hora do dia, em qualquer lugar da cidade, sabia? Está infernal, Salvador está uma cidade infernal. Eu não sei como é que a gente vai receber esse pessoal para a Copa de 2014, não, viu? Acho que o pessoal vai ter que ir voando, né? Mas não nos deram asas? Que pena. Mudando o rumo da prosa, os empreendedores individuais agora podem formalizar suas atividades no SEBRAE. O mutirão vai até dia 30 desse mês, vejam. Elício tem uma pequena mercearia e quer expandir o negócio. De olho no futuro, resolveu formalizar o comércio. O objetivo é de continuar, de ter uma nota fiscal, de poder estar no mercado, né? E em vez de ser informal, a gente passar a ser uma pessoa legalizada dentro da lei e ter alguns benefícios que a lei oferece, né? Em todo o país, a Bahia tem se destacado por ser o estado que mais formalizou empreendedores individuais. Desbancou até São Paulo e o Rio de Janeiro. Só em novembro, foram mais de 12.500 pedidos. Profissionais como o seu Elísio, que há menos de um mês saiu da informalidade e agora é um profissional completo para o mercado. O macineiro abriu um ponto e a empresa tem CNPJ, o que garante vantagens ao novo empreendedor. Então, faturamento, tem pessoas que querem fazer um serviço, mas tem que ter a nota. Sem a nota, você não consegue pegar o serviço. Para ser empreendedor individual, é preciso ter no máximo um faturamento de 36 mil reais por ano e um empregado contratado. Em contrapartida, recebe isenção de tributos federais e tem acesso a benefícios como auxílio maternidade e aposentadoria. Além de facilidades para conseguir linhas de crédito e abertura de conta bancária. O objetivo do SEBRAE é formalizar este ano 73 mil profissionais. A meta já está em 90%. O curto prazo é exatamente o estímulo, o crescimento dele que vai poder dinamizar as economias locais com juros mais baratos, poder vender para a pública com nota fiscal e para a privada. Os resultados positivos foram obtidos nos mutirões promovidos pelo SEBRAE. O pedreiro Everaldo visitou o estande montado na região do Iguatemi e em poucos minutos saiu formalizado. Você vai pegar mais cliente, né? Porque você é um cara já mais entregado na sociedade de negócio, né? Do serviço, né? Melhor, do serviço. Um abraço negro, um sorriso negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. É sobre as mulheres negras que a gente vai falar agora com Adriana Nascimento. Bom dia, bem-vinda, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo, imagine. A gente vai falar sobre o primeiro fórum internacional de educação, diversidade e identidade de Salvador. Por que eu toquei no povo negro? Temos 51% de mulheres aqui na Bahia. Desses 51%, mais de 90% são mulheres negras, mestiças, pardas. Como é que a gente pode... Qual é a situação dessas mulheres negras, em primeiro lugar, aqui na Bahia hoje? Nós costumamos dizer, os dados comprovam que essas mulheres, que essa situação, ela tem cor e ela tem gênero. Ou seja, as mulheres negras em Salvador, elas são as mais analfabetas em quantidade e elas são as mais excluídas do mercado de trabalho. Os dados comprovam isso. Mesmo aquelas que têm qualificação profissional, elas recebem menos nos seus locais de trabalho do que os homens, por exemplo, ou até mulheres brancas. Então, essa é uma situação que as estatísticas mostram, que precisa haver uma intervenção do poder público para que essa situação possa se reverter. Então, a gente vem buscando alternativas de superação dessas dificuldades. As mulheres, a maioria delas também são a rima de família, né? 41% das mulheres negras, elas são a rima de família, sustentam a família. E em nome disso, óbvio, elas se afastam dessas alas de aula. Elas se afastam dos processos de alfabetização e, por consequência, se afastam dos processos de qualificação profissional. Então, há um dado aí importante que nós não podemos ignorar em relação à inclusão dessas mulheres afrodescendentes. Pois é, a Adriana Nascimento é gestora do Fundo de Inclusão Educacional para Mulheres Afrodescendentes. E nesse primeiro fórum internacional, que também vai debater diversidade, eles vão tratar questões como xenofobia, homofobia. Como vai ser? Isso. Porque aí a gente está pensando nas diversas formas de discriminação dessa mulher. Então, a gente está falando na garantia de direitos. Quando a gente está falando de inclusão, não só educacional, mas a inclusão do ser humano nas suas opções, inclusive sexuais. Optar por ser, optar, fazer uma opção sexual, isso não dá o direito a ninguém de ser discriminada. Com certeza. Então, é preciso que as pessoas reconheçam as opções das outras como um direito, como uma escolha. Não é por isso que elas devam ser discriminadas. Então, esse é o nosso pano de fundo. Uma luta não discriminatória, anti-homofóbica, anti-xenofóbica, antirracista. Porque em Salvador não há mais lugar para isso. Nós somos uma população negra. Nós somos mulheres e homens negros. E mestiços. E mestiços. Então, que lutam por uma inclusão, que lutam por um espaço de garantia de direitos de todos. Então, garantir, discutir isso como pano de fundo significa dizer, olha, nós nos posicionamos em relação a isso e nós não aceitamos mais essa situação. E é preciso, mais do que isso, é preciso que os poderes públicos, no caso aí, a proposição dessa discussão é em parceria com a TCDK, que é a organização que está trabalhando isso, mas a Secretaria de Educação, promover políticas de inclusão educacional, mas com esse pano de fundo antirracista, não discriminatório e de qualidade, para que essas pessoas efetivamente tenham, Daniela, oportunidade. Essa que é a questão. Com certeza. A gente precisa construir oportunidades. E a gente precisa entender que não é porque o outro é diferente em opção sexual, em jeito de vestir, pelo tipo do cabelo ou pela cor da pele, não é porque ele é diferente que ele é errado. Ele é simplesmente o que ele optou, o que ele quer ser. E nós temos o direito, não é isso? Exatamente, nós temos o direito. É um direito constitucional. Vai acontecer até sábado, lá no Hotel Pestana, e ainda estão abertas as inscrições. Quem pode participar? Basicamente, uma boa parte dessas pessoas, dos participantes, é da rede municipal de ensino, né? Mas também nós convidamos, né, a pessoas, a organizações não-governamentais que militam no tema. Está vindo gente da Nigéria, está vindo gente dos Estados Unidos, para que a gente possa também trocar essas experiências. Como é que esses países, outros estados, estão fazendo esse enfrentamento? E, infelizmente, como o tema é um tema muito... agrega muitas discussões, as pessoas estão muito interessadas. As inscrições já estouraram, quase na primeira semana de abertura das inscrições. Então, a gente está recebendo quase 500 pessoas no Hotel Pestana durante esse período. A gente vai estar discutindo esses temas, mas não só. A gente vai estar com o lançamento de livro. A gente vai também ter um show com o do Marcia Short. Aliás, se você quiser deixar de ser repórter, pode ser cantora. Porque já tem uma carreira ainda, eu não sei nada. Só sei cantar um trecho da música e um pedacinho... Mas não sei nada. Porque vai dar uma palinha. Quem sabe, uma hora dessas. Por enquanto, vai ficar cantando no chuveiro e compartilhando aqui com os telespectadores. E a gente queria lhe oferecer... Eu estava de olho nessa bolsa, sabia? Nessa bolsa. Será que ela vai me dar essa bolsa aqui? É o do primeiro fórum. Tem um pedaço da Nigéria, esse tecido africano. Olha só, mostra aqui, Júlia. Olha aqui. Que nós confeccionamos essa sacolinha. Faça bom uso. Quem me conhece sabe. Minha cara essa bolsa, viu? Minha cara completamente. Primeiro fórum internacional de educação, diversidade e identidades. No Hotel Pestana, até sábado. Adriana, minha filha, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você. Obrigada a você. Bom trabalho. Um beijo à mulher, acompanhando aí esse report... Obrigada, a reportagem, né? É a reportagem. Mulheres unidas jamais serão vencidas. Mulheres unidas. Então, muito obrigada, viu? Obrigada a você, querido. Vou pedir para o pessoal do blog, viu Nicole Bianchi, nossa produtora, que disponibilize esta entrevista no nosso blog. A população baiana composta por 80% de afrodescendentes, seu Dante, e 99% dos assassinatos são de negros, segundo o levantamento da Secretaria Municipal. Tem que debater. Por quê? Por que que é assim? Tem que mudar. Aliás, falando em crime, um dos acusados, no próximo bloco você vai ver, do assassinato do economista Vitor Ataíde, foi condenado a 41 anos de cadeia. Parabéns, doutor Hernani. Isso mesmo. Daqui a pouco os detalhes e ainda a visita do secretário de Segurança Pública, a família do garoto Joel, morto no Nordeste de Amaralina durante uma operação policial. Agora eu quero as imagens. Eu soube que o secretário até chorou, viu? Até chorou, porque realmente é um caso comovente. Imagens às 7 horas e 13 minutos, da Ponta do Maitá, na Cidade Baixa. Voltamos em instantes com o Baiano Ar pra você. E aí E aí E aí E aí E aí